Música 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 E a luta continua, ela está só começando E vamos passar aqui um pouquinho Porque o carro principal está chegando Para não confundir as transmissões aqui, ok? Boa noite aos companheiros, aos camaradas Que fazem a história do mundo de hoje no Brasil A outra grave geral de caráter, de mobilização Do que foi o dia de hoje foi o Equipe Integral E tanto em vista de abuso da presidência do povo Nós temos o EACAM para esse serviçal do capital financeiro Esse ilegítimo que tomou o Estado de golpe Tomou o Estado que tem essa filha não liberais Que o povo brasileiro ganhou há 36 anos Nós entendemos que o seu papel no ponto de vista de violência Está sendo suplido Mas a raça trabalhadora hoje está na rua para dar o basta Entendendo que a ilegitimidade do governo Temer É caracterizada por esse sistema financeiro Para os industriais empreguistas do capital nacional E nós estamos na rua para dar o basta Do ponto de vista de avanço Não podemos retroceder nos nossos conquistas Nós temos o Cristo que é excelente da CLT Para avançar Dependemos das 40 horas semanais Não retroceder nem o 30 a menos E dependemos do causa própria Do exigimento de fédio da minha fédia Da minha empresa dos correios Dependemos de uma empresa pública Que presta um serviço histórico à sociedade brasileira Não abrigam os correios Não abrigam a Previdência Não abrigam a Trabalhista Vida o seu alívio e pode!